Beijo 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 Beijinho Beijo Beijo Beijinho E Pessoa Oh malhão, triste malhão Oh malhão, triste malhão, oh lindinha Triste vida que eu ia dar Não é de casar contigo Não é de casar contigo, lindinha Nem tenho de deixar de casar Oh malhão, triste malhão Oh malhão, triste malhão, este mundo Oh malhão, triste coitado Por causa de ti malhão Por causa de ti malhão, oh lindinha Am de trestia paciência Oh malhão, triste malhão, oh lindinha Não vou alucinar A que te remorre de se perdi-se malhão Oh malhão, triste malhão, oh lindinha A Mãe Oh minha rodinha do meu coração Tu vais para Lisboa Não levas paixão Oh minha rodinha do meu coração Tu vais para Lisboa Não levas paixão Não levas paixão Oh minha rodinha do meu coração Não levas paixão Oh minha rodinha do meu coração Oh minha rodinha estrela do mar Tu vais para Lisboa Deixas-me ficar Oh minha rosinha estrela do mar Tu vais para Lisboa Deixas-me ficar A sua vida do mar Deixas-me ficar Oh minha rosinha estrela do mar Deixas-me ficar Deixas-me ficar Oh minha rosinha